Olá, tudo bem? Existem três diferenças entre as pessoas otimistas e as pessoas pessimistas. E eu quero contar aqui para você a diferença, então, entre cada pessoa quando o assunto é pessimismo e otimismo. Antes de trazer isso para você, eu quero te convidar a participar de um workshop 100% online, 100% gratuito, sobre autoconfiança. São técnicas exclusivas para que você aumente a sua performance, o seu sucesso profissional através de ferramentas autoaplicáveis. Então, eu te convido a se cadastrar. Aqui embaixo você vai ter um link para o seu acesso e nos vemos no workshop. Então, para continuar aqui o assunto do vídeo, as três diferenças fundamentais entre os otimistas e os pessimistas. A primeira tem a ver com o tempo. Para os pessimistas, o tempo é eterno. Tudo o que está acontecendo nunca vai passar. O problema nunca vai passar e ele está condicionado a sempre continuar assim. Já o otimista, a visão do otimista sobre o tempo é que tudo é temporário. As fases são temporárias. Se está acontecendo o inverno agora, o otimista tem consciência que ele está vivendo uma etapa e que daqui a pouco ele vai colher aquilo que ele está plantando. A segunda diferença entre pessimistas e otimistas é que para o pessimista, o tamanho das coisas é sempre generalizado. Essas pessoas vão dizer, por exemplo, a minha vida está uma droga. Os otimistas vão dizer diferente. Eles vão ser específicos. Eu não estou me sentindo muito bem quanto ao meu relacionamento, quanto à minha vida profissional. Eles sabem diferenciar as coisas. Faz sentido para você? E por último, o que eu acredito que é a principal diferença entre otimistas e pessimistas, para o otimista, ele é o responsável pelo que acontece na vida dele. Para o pessimista, a responsabilidade é dos outros. É do chefe, é da esposa e assim por diante. Então, três diferenças fundamentais para você saber se você é otimista ou não. Primeiro, como você olha para o seu tempo. Você olha para o seu tempo como que tudo é temporário ou tudo é eterno. Você olha para a sua vida como as coisas são específicas ou as coisas são generalizadas. E por último, quem é o responsável pelos seus resultados? Essas três áreas vão te fazer entender se você está sendo pessimista ou otimista. Um forte abraço. Nos vemos em breve.